Bom dia, boa noite, tudo bem com você que está aí acompanhando a gente? Estamos começando mais um Que Trem é Esse? Hoje a gente recebe o pesquisador do grupo de pesquisa Convergência e Jornalismo, João Alves. João Alves é graduado em Publicidade e Propaganda, em Jornalismo, Mestre em Comunicação, e um dos nossos, como a gente falou, pesquisadores do Conjó. Bem-vindo, João. Olá, gente. Hoje eu estou do lado de cá, algumas vezes as pessoas já me viram do lado daí, mas é um prazer compartilhar um pouquinho do conhecimento. Bom, João, hoje então nós vamos falar sobre um dos conceitos caros à sua pesquisa, caros à sua dissertação de mestrado, que é a paisagem sonora. E aí eu já começo direto, João. Que trem é esse? O que é a paisagem sonora? Olha, a paisagem sonora, ela tem dois entendimentos, mas está tudo conectado. O primeiro é como um campo de estudo, tá? E segundo, como a própria paisagem sonora, como essas organizações de enunciados sonoros, de sons, que dão uma identidade. Eu vou explicar melhor. Então, vamos pensar que existe aí na sua casa uma organização sonora que é muito sua. Então, vamos supor que é a rua, que são os pássaros, que são o barulho da sua organização dentro de casa. Então, quando você ouve essa organização, essa identidade, ela é mostrada para você. Mostrada, sim, dentro da sua cabeça, a partir da sua audição. Então, a paisagem sonora são essas identidades que a gente acaba encontrando aí pelo mundo, né? E acaba também que o Schaefer, que é um autor que traz bem forte essa teoria, ele vai falar que o mundo é uma grande composição sonora e que nós somos esses compositores que, ao tempo todo, estamos aqui criando e organizando novas articulações para este mundo, né? Então, nós somos seus compositores, vamos dizer assim. E a linguagem sonora como campo de estudo, ela é uma interdisciplinaridade que organiza diversas áreas para dar conta da essência sonora, né? Porque, às vezes, a gente fala assim, bom, eu vou estudar um programa de rádio, um podcast, seja qualquer que for. E, às vezes, a própria pesquisa acaba analisando o conteúdo, né? Analisando, às vezes, as palavras, a linguagem, mas não... E acaba diminuindo, não estudando a essência sonora, que é, muitas das vezes, o que causa, quais são aquelas organizações que vão trazer aquele sentido. E também é um campo também subjetivo, né, Débora? Então, acaba difícil de a gente organizar isso, mas a interdisciplinaridade da paisagem sonora também tenta responder uma dessas questões. E você me deu uma série de ganchos aqui para trabalhar, que eu anotei, e um deles é o que eu queria começar, que é a característica de compreensão da paisagem sonora. A paisagem sonora, então, se ela é tão orquestrada pelos sujeitos, como você fala também na sua dissertação, ela é individual, ela é social, ela é um híbrido. Como é que a gente compreende as paisagens, principalmente se ela está conectada, como você disse também, com essa identidade sonora? Como que a gente pode entender esse lugar de nascimento, ou esse lugar de desenvolvimento da paisagem sonora? Olha, eu acho que ele é um híbrido, ele passa não só no individual e também não só no coletivo, ele passa, inclusive ele passa em sujeitos, em atores, não humanos e, vamos dizer assim, naturais e não naturais, como as máquinas, como as indústrias. Então, a paisagem sonora, eu acho que a gente pode entender ela sim. Ela nasce num conjunto de atores, só que a forma como você recebe essa paisagem sonora, ela é individual. Porque a gente tem uma bagagem cultural, a gente tem uma bagagem que diz muito sobre a gente e diz muito também sobre como a gente interpreta essas questões. Então, por exemplo, às vezes, a gente pode entender num senso comum que a gente entende com a identidade da paisagem sonora da chuva. Porque em algum momento da nossa vida, a gente já escutou uma chuva, já vivenciou uma chuva, porém, às vezes, um instrumento, é muito comum um instrumento, a gente pensa, nossa, que instrumento é esse? Porque a gente talvez não tenha a vivência daquele instrumento. Então, a gente entender que o ukulele, ele é um violão. Ele é diferente do violão. É um instrumento de cordas, mas ele é diferente. Então, é essa bagagem que vai determinar essa interpretação da paisagem sonora. Mas ela ocorre em conjunto, ela é num coletivo. É isso, ela ocorre no mundo e nesse mundo existem diversos atores. Então, a paisagem sonora, no fim das contas, ela está muito relacionada aos acionamentos emocionais. Porque ela está vinculada também à questão de como o sujeito se relaciona com o mundo. Agora, vamos tentar ser um pouco mais prático, sem ser tão prático, mas ser um pouco mais aplicado. Claro. Se ela é um acionamento de emoções, se ela é um híbrido entre questões sociais coletivas e individuais, como é que eu penso os usos da paisagem sonora? Como é que eu, produtora de conteúdo sonoro, por exemplo, vou pensar em toda essa organização que você apresentou para a gente? Excelente pergunta. E eu acho que esse é o ponto que a paisagem sonora, dentro do campo de estudo, e o conceito indica um orquestrador de emoções. O que é esse orquestrador de emoções? É essa pessoa, essa equipe, que ela vai não só pensar como relacionar um som com conteúdo ou com um momento, mas acionar diversas áreas para potencializar essa emoção ou chegar ao significado, que é o mais importante. Então, por exemplo, você é numa trilha, vamos supor, num true crime, e aí você tem uma trilha tensa. Existem as trilhas tensas e existem as trilhas que te causam calafrio. Então, e aí potencializa, inclusive, o que aquele locutor, o narrador está falando. Então, acho que passa muito por esse lugar por esse lugar de você falar assim, opa, estou aqui, estou organizando essa narrativa sonora, mas eu posso utilizar da psicoacústica? Então, eu vou tentar entender quais são os instrumentos ou os efeitos sonoros que podem potencializar isso. Ah, eu estou falando de uma criação de espaço acústico, que é entender se aquela pessoa está andando naquele lugar, se ela está batendo uma porta, abrindo, mais ou menos o que as rádios e novelas faziam, e que, inclusive, faziam isso de uma maneira incrível. Então, o meu pé vai ser mais pesado, porque eu sou um personagem que tem um peso maior ou que ele tem uma característica de ser talvez mais truculento. então, vou utilizar passos. Então, é mais pesado, né? Então, assim, o orquestrador de emoções, ele vai fazer isso, sabe? E ele vai articular essas diversas áreas, não necessariamente estão no som, né? Pode estar na psicologia, pode estar na música, pode estar na arquitetura, para criar essas emoções. A orquestração de emoções, então, seria parte da organização narrativa de uma determinada produção. Exatamente. E aí, eu te pergunto uma outra coisa, assim, fazendo aquela freada no nosso debate, assim, aquela parada, sabe? O que é psicoacústica? A psicoacústica, ela entende as propriedades físicas do som, né? E o modo geral que ela é interpretada pelo cérebro humano, né? Então, assim, é como essas propriedades, esses sons, eles se comportam, né? E a maneira como eles afetam o comportamento humano. Então, é meio que, se a gente for entender, né? Colocando aqui o exemplo do sino, né? O sino, ele organiza toda uma sociedade, mas ele organiza também comportamentos, né? Então, a partir dessas propriedades físicas desse som, ele muda o comportamento dessas pessoas, né? Assim como a trilha icônica, né? Do Hitchcock, por exemplo, da faca. Aquilo é um exemplo de psicoacústica que faz com que, mesmo que a gente não tenha vivenciado nenhum tipo, né? De situação como aquela, por favor, em algum momento, caso você tenha assistido o filme, tenha vivenciado aquela trilha, ela vai mudar seu comportamento. Porque, talvez, em algum momento da sua vida, você vai estar tomando banho, aquela trilha vai vir, né? Na sua cabeça, e aquilo vai mudar seu comportamento. Você fala assim, opa, deixa eu olhar aqui pra trás, não tem ninguém aqui atrás com uma faca. Então, ela passa por aí. A psicoacústica, ela tem essas noções físicas e mentais a partir do comportamento humano. Muito legal. Se a gente combina isso com a perspectiva que você estava falando antes, do espaço sonoro, a gente pode trabalhar trilhas sonoros maravilhosos, né? Eu acho que eu... Esse espaço sonoro que você disse, a gente vê muito facilmente aplicável quando a gente pensa na ficção. e daí vem a minha pergunta pra você. É fácil da gente pensar na ficção, mas como é que eu penso a aplicação do espaço sonoro no jornalismo? Bom, enquanto você estava fazendo a pergunta, me veio até na cabeça, assim, outros exemplos que não sejam só o thriller, antes de responder. A comédia tem um recurso muito bom, né? Um som que é muito característico quando a gente faz uma piada de ironia é o famoso batuntz, né? Que é aquele famoso bater dos tambores, né? É um dos exemplos. Mas, assim, para o jornalismo, a gente tem um recurso que é quase a paisagem sonora pura, que é você utilizar da identidade, daqueles sons para evocar uma identidade. Então, eu acredito que dentro do jornalismo, a gente trazer, mesmo que sejam recortes da paisagem sonora, que não seja ela como um total, você é apenas um jornalista com um gravador, muitas das vezes. Então, não tem como você fazer uma grande produção. Mas se você colocar os sons que permeiam aquela reportagem, por exemplo, as pessoas que moram na BR, né? Assim, ao lado da BR, elas convivem com uma identidade sonora muito própria. E que ela varia ao longo do dia. Então, você tem uma paisagem sonora às onze da noite que é completamente diferente às sete da manhã. E aí, você pode utilizar dessas identidades e desse fluxo para criar essa sensação de identidade a partir da paisagem sonora e do jornalismo. Então, é algum dos recursos que a gente pode utilizar. Seriam quase percursos sonoros temporais, né? Exatamente. Para eu dar a sensação do tempo que percorre numa realidade diferente da minha. E que afeta completamente o comportamento daquelas pessoas, né? Então, além de você ter a reportagem, vamos dizer assim, se a gente for falar de texto, né? De hipermídia para a internet. Além de você ter o texto em que você possa ler, você tem esse percurso que vai dar aquela identidade da realidade daquelas pessoas. Pelo menos um recorte. É, porque a realidade completa nunca dá para captar, né? Nunca dá para representar. João, eu tenho mais duas questões para você. Uma, é uma avaliação sua. Você acha que o espaço da paisagem sonora como narrativa hoje, ele está mais residente no movimento do podcasting ou no movimento das produções para a Rádio Redesiano? Olha, eu acho que, assim, é claro que o podcast, ele, por, né, por N fatores, inclusive, que outros pesquisadores já falaram aqui, a Luana falou muito bem a respeito disso, o Luan também, é o fato de a gente não ter um fluxo definido, um tempo definido, é, né, um patrocinador, alguém que pague, que, né, faz com que a gente experimente mais, isso é óbvio, né? Então, tem produções de podcast mesmo que têm abraçado isso. Então, ao mesmo tempo, eu acho que o rádio, ele tem dado espaço que outras produções que não necessariamente sejam focadas em jornalismo, vamos dizer assim, mas como rádio documentário, rádio teatro, cheguem a esses espaços, né, do rádio Redesiano que não chegavam antigamente, assim, recentemente aqui em BH, em Belo Horizonte, teve a vinculação de um rádio teatro, uma peça de rádio teatro do grupo Galpão. Então, acaba que eu acho que é um movimento mútuo, assim, o podcast, ele tem explorado, ele tem conseguido explorar mais por esses n fatores e o rádio tem ficado atento. E aí, o rádio fala assim, bom, se isso tem tido uma repercussão no podcast, por que nós damos o lugar para que as pessoas experimente também isso por meio do rádio, né? Então, eu acredito que tem, a paisagem sonora tem transitado aí muito bem entre os dois campos, vamos dizer assim. Dar espaço para os dois sem separar, sempre melhor, né? Exatamente. E a última questão que eu tinha falado, né, que eram duas, a última é talvez a que mais me seja cara. Como é que a gente pode pensar, então, em resolver uma lacuna que você apresentou lá no início, quando você estava falando da caracterização da área, de pensar metodologias para estudar a paisagem sonora? A pergunta do milhão, qual é o caminho para isso? Olha, o caminho é você errar e está tudo bem, porque, olha, eu acho assim, não só falando de paisagem sonora, mas de qualquer corpos ou objeto, né, o fenômeno que seja de essência sonora, assim, propriamente dito. Você vai errar muito até você entender qual que poderiam ser as possibilidades de uma metodologia sem esvaziar a essência sonora. Então, na minha própria pesquisa, eu passei, eu acho que quatro ou cinco, foram bastantes, assim, até ao ponto de eu chegar e falar, bom, é essa, só que essa metodologia, ela é a combinação de outras três metodologias, que é a análise descritiva, análise estrutural da narrativa e a paisagem sonora, como um conceito que amarra essas duas, né, mas ela responde a minha pergunta de pesquisa, né, provavelmente, se eu mudar essa pergunta, essa, essa metodologia não vai dar conta, né, então, eu acredito, assim, quando for analisar a paisagem sonora ou qualquer corpos que tenha essa essência sonora, não tenha medo de errar e brinque, sabe, coloque, assim, ah, isso aqui pode me resolver, isso aqui nem tanto, mas se eu tentar articular, opa, deu esse resultado, esse resultado eu consigo avançar? Não, mas eu consigo, por exemplo, apontar na pesquisa qual foram esses resultados ou qual foram essas impressões, porque ela faz parte do processo, né, e que, no meu caso, isso aconteceu no final da pesquisa, eu falei assim, nossa, se eu não tivesse feito isso, eu não teria essa compreensão da minha metodologia, né, então, é, a, respondendo mais diretamente, é articular métodos e, para tentar criar esse multimétodo que possivelmente, né, vai te responder uma dessas perguntas, né, e se não responder também, a gente muda e articula em outras metodologias para que a gente possa analisar sem esvaziar esse sonoro. então, o segredo seria pensar multimétodo, não ter receio e deixar o objeto falar com a gente. Exato, porque, é, a, a gente pensa muito na, ah, isso é frustrante, não, isso não é, não é a questão de ser frustrante, não, é, não responder a sua pergunta, também, faz parte do processo, né, então, a gente assimila aquilo e bola para frente. João, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, por falar sobre esse conceito tão, é, afetuoso, tão importante para a área do rádio e da mídia sonora, que é a paisagem sonora. Eu que agradeço o convite e, o que trem é esse, é, 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 é sempre muito divertido e, tanto de entrevistar como de falar, então, eu agradeço muito o convite. Bom, gente, então, nós conversamos hoje com o João Alves, pesquisador do grupo de pesquisa, convergência e jornalismo, graduado em publicidade e propaganda e em jornalismo, mestre em comunicação e pesquisador de rádio. Até o próximo. Até mais.